Fala torcedor do Ceará, tudo bem com você? Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui do canal Jogo Direto e neste vídeo eu vou explicar o barroquismo, como o Eduardo Barroca gosta de organizar suas equipes tanto na defesa quanto no ataque. Então, vamos juntos! Uma das grandes preocupações do torcedor do Ceará é a organização defensiva. A equipe tem tomado muitos gols nesse primeiro quadrimestre. Então, nada melhor do que começar a analisar o trabalho do Barroca pela organização defensiva. Em bloco alto, uma equipe que marca no 4-4-2 em alguns momentos. E aí, detalhar aqui, o alternar da primeira linha. Enquanto um está marcando, está pressionando o portador da bola, o outro está fechando a linha de passe por dentro para não permitir esse jogo dentro do bloco. E aí, vai induzindo o adversário para jogar pelo lado e encaixando ali no setor da bola até forçar o erro. Aqui, uma variação. O 4-1-3-2. Por que o Barroca utilizou isso? Para dar mais profundidade, não ter tanto espaço entre linha. Outra variação que a gente viu foi o 4-1-4-1. E aí, a gente vai ver o primeiro jogador ali à frente da linha de 4 vai se dividir entre fechar a linha de passe e ser agressivo ao portador da bola. Quando estiver dentro do seu setor, é claro. Está no setor dele, já salta a pressão, tenta incomodar, tenta fechar a linha de passe. A equipe fechando a linha de passe por dentro. E aí, tem mais um jogador por dentro, ali atrás dessa primeira linha de 4, para também fazer esse pêndulo e não permitir esse jogo entre linha. Em bloco baixo, a gente vai ver algumas situações. Por exemplo, o time do Barroca, o Atlético Goianiense, algumas perseguições curtas no setor para os zagueiros saltando pressão, para não permitir que o atleta receba essa bola com tanto espaço. A gente vai ver que no 4-4-2, a equipe do Atlético Goianiense marcava nesse bloco mais baixo. E aí, chama a atenção a compactação. A equipe muito bem compacta, desenho muito nítido para você, em 15 metros. O que dificulta bastante a equipe adversária a trocar passes, buscar esse jogo apoiado. A gente vai ver aqui o detalhe. Lateral pega o extremo oposto, o extremo adversário e o extremo pega o lateral. Mas também pode haver trocas. Enquanto o extremo vai ficar com o lateral e o lateral vai bater com o lateral. Lateral com o lateral, extremo com o extremo. Então a gente vê que também há trocas de posição e função entre os dois jogadores pelo lado para fazer essa pressão um pouco mais lateralizada. No 4-1-4-1, chama a atenção esse jogador entre as duas linhas de 4. Porque ele vai ser o cara que vai ser esse pêndulo. A bola foi para o lado direito, ele vai flutuar por esse setor para fechar os espaços internos. A bola está descentralizada, vai ficar um pouco ali na frente dos dois zagueiros para não permitir que haja o jogo entre linha. Então a gente vê algumas variações e alguns mecanismos utilizados pelo Barroca em organização defensiva. Se você está gostando dessa análise, deixe o like que é muito importante para que a gente possa alcançar ainda mais torcedores do Ceará aqui no canal do Jogo Direto. A gente vai ver também aqui a saída de bola da equipe do Ceará. Geralmente uma saída sustentada. O que é isso, Jonathan? Uma saída sustentada. Uma saída com muita gente no próprio campo. A gente vê aí uma estrutura com quatro jogadores de defesa, mais os dois volantes. Então a equipe vai buscar ter essa circulação de bola segura e sempre buscando essa bola por dentro. A conexão lateral-volante acontece com muita frequência. O Barroca sempre gosta de fazer isso. Lateral-volante, busca por dentro. Não deu ali para avançar, retorna essa bola. Circulação com tranquilidade. Lateralizando, girando o corredor. A equipe de novo, busca o passe por dentro. Porque sempre está abrindo a janela entre a primeira linha e a segunda linha de marcação do adversário. Então é permissivo que aconteçam essas conexões. Conexões, novamente aqui agora no Havaí, num 4-3-3 que ele configurou. E aí a gente vê esse tripé de meio campistas. A equipe bem estruturada nessa saída de bola com muita gente no próprio campo, né? Para atrair a marcação do adversário. E novamente a gente vai ver a conexão lateral buscando esse passe nessa janela aqui, ó. Entre a primeira e a segunda linha de marcação para se conectar com o volante jogando por dentro. Então é uma das características dessa saída de bola que o Eduardo Barroca busca utilizar com muita frequência. Outro aspecto que a gente vai ver, ó, é a busca de atrair e fixar o rival para tentar explorar o espaço nas costas. A gente vê aqui, ó, zagueiro estava com a bola, lateral aqui aberto, o extremo um pouco ali mais à frente do lateral. E atraindo a marcação do lateral adversário para quem receber o meio atacante atacando a profundidade, atacando o espaço nas costas do lateral adversário. Novamente aqui agora o lateral vai conduzindo bola, atraindo e fixando a marcação. O extremo recua, baixa um pouquinho. E aí o meio atacante aqui vai atacar o espaço nas costas do Tinga, né? Que é o lateral direito da equipe do Fortaleza. E aí vai tentar buscar a finalização. Então a gente vê algumas dinâmicas ofensivas muito bem elaboradas pelo Eduardo Barroca. Novamente aqui, ó, mais um tipo de organização da equipe do Atlético Goianiense, do Eduardo Barroca. Lateral buscando essa bola onde? Direcionada para o atacante, né? Para o centroavante. Que aí um detalhe, no Havaí, no Atlético Goianiense, ele gostava de utilizar atacantes de muita mobilidade. Que gostavam de fazer o falso 9. O Zé Roberto, que pertence ao Ceará, que está no Mirassol. E o Muriqui no Havaí. Então essa conexão, buscando esse jogo no centroavante para fazer o pivô. E conectar lá na ponta direita ou na ponta esquerda com o extremo. É uma conexão que acontece muito. É uma dinâmica ofensiva que acontece com certa frequência na equipe do Eduardo Barroca. Principalmente nessa primeira fase de construção. É uma equipe muito bem estruturada. Principalmente na saída de bola, né? Mais uma vez a gente vê aqui, ó, o Eduardo buscando esse passe, essa conexão por dentro ali com o volante. Vai girar essa bola porque o adversário já tem muita gente ali naquele setor. Corredor girou, encontrou espaço para avançar, o lateral conduz. E aí vai buscar o quê? Mais uma vez, jogo no centroavante. Centroavante escora, faz bem o pivô. E aí, mais uma vez a jogada, a inversão de corredor buscando o extremo no lado oposto. Por muito pouco não saiu o gol do Atlético Goianiense. Então a gente vai vendo que é uma equipe muito bem estruturada. Em alguns momentos também, ó, vai buscar esse passo mais longo direto para o extremo receber essa bola de costas, dominar. E aí vai tentar buscar essa inversão de corredor, né? Aí o extremo faz o domínio, trabalha para quem vem de trás. E aí a equipe inverte todo o corredor para explorar o espaço vulnerável do adversário lá no lado oposto da jogada. Novamente aqui, ó, zagueiro fazendo essa construção. Buscando aqui o extremo, no caso era o Janderson, né? E aí trabalha para trás, inverte de novo o corredor. E aí a equipe tenta desenvolver a sua jogada lá no um contra um. Então, uma das jogadas que acontece com muita frequência a partir da saída de bola desde trás da equipe do Eduardo Barroca. Outra possibilidade é um jogo mais direto. E aí a bola longa para a disputa de primeira e segunda bola. Principalmente quando o adversário pressiona bastante, tem uma efetividade muito grande na marcação alta. Então, pode ser uma possibilidade a equipe estar montada ali para ganhar essa disputa de primeira e segunda bola e depois acelerar. Sair rápido, buscar a troca de corredores e situações de um contra um para tentar entrar no último terço do campo. Já em organização defensiva, em organização ofensiva, perdão, e numa situação mais alta do campo, entrando numa segunda fase de construção que a gente chama, que é quando o quê? A equipe já está praticamente toda instalada no campo de ataque. A gente vai ver que a equipe do Atlético Goianiense buscava esse 4-2-3-1 com variação por 4-4-2, porque o Zé Roberto flutuava muito, né? Ficava formando uma dupla quase sempre com meio atacante, sempre recuando, fazendo a função de falso 9. Então, a gente vai ver que é uma equipe que busca ter algumas estruturas. Ou até mesmo, como era no Havaí, o 4-3-3 que a gente já mostrou também, que é frequente. E aí a gente vê essa formação de um tripé de meio campistas, com jogadores em várias alturas, né? Uma possibilidade que pode acontecer na equipe do Ceará, com os extremos ocupando o lado do campo, né? Os extremos ficando encarregados de dar amplitude. A gente vai ver que a equipe busca, em muitos momentos, essa bola longa, a atração ali, ó, do extremo baixando, e aí o volante atacando o espaço. É uma possibilidade, os volantes atacando esse espaço nas costas do lateral. É outra dinâmica ofensiva que o time do Barroca utiliza. E aí a grande era sempre chegando ao menos três jogadores pra tentar finalizar. Aqui contra a equipe do América Mineiro, o Havaí, ó, lateral recebendo essa bola na base da jogada. Lançamento pro extremo, e aí o volante vai atacar o quê? O espaço nas costas do lateral, mais uma vez, novamente, a gente vê essa jogada muito bem desenhada. E aí, na zona de finalização, três jogadores. Um meio atacante, o atacante e o extremo do lado oposto da bola, sempre pisando a grande área. A gente vai ver que nessa saída sustentada, muitas vezes, vai buscar uma bola longa, direcionada em diagonal pro extremo, pra tentar uma situação de um contra um. Isso acontece com muita frequência, o volante participando ativamente, ó, recebendo essa bola e buscando esse um contra um. E novamente, a gente vai ver aqui, ó, chegando muita gente na grande área, ó. Extremo lado oposto, atacante, um dos volantes até, e aí, outro volante também fechando na grande área. Em situações de construção ofensiva também, na segunda fase de construção, a gente vai ver que a equipe do Barroca busca evoluir as jogadas a partir de tabelas. Passa em diagonais, tocou, passou, tocou, passou. A gente vê, ó, volante, lateral, extremo, todo mundo participando da jogada, e a equipe rapidamente se desenvolvendo pelo setor da bola. Mais uma vez aqui, ó, volante vindo buscar, na base da jogada, lateral ali, o extremo bem posicionado. A gente vai ver que a equipe vai buscar esse jogo mais associativo, essas tabelas. Até uma dinâmica de terceiro homem, né? O primeiro faz ali o passe, e aí vai se deslocando, recebe o segundo homem agora, e aí o terceiro tá atacando esse passo lá nas costas do lateral, o atacante, e aí pisando a grande área. Vamos destacar essa movimentação do Muriqui, né? Coisa que o Barroca utilizou com muita frequência esse atacante mais de mobilidade, tanto com o Zé Roberto quanto com o Muriqui. Em situações de perder a bola, o que é que faz? Pressionar. Rapidamente tenta pressionar na região próxima da perda. A gente vê a mudança de comportamento da equipe treinada pelo Eduardo Barroca. A gente é instintivo, né? Isso é muito importante. Essa pressão forte e insana que o Barroca busca nos primeiros segundos após a perda, que faz a equipe também recuperar muitas vezes essa bola ainda no último terço. Mas em alguns momentos essa pressão não vai conseguir ter feito. E aí o que é que faz? Corre pra trás. Corre pra trás. Corre pra trás da linha da bola pra tentar se posicionar, se reorganizar, atrasar o máximo possível a progressão do adversário e depois se estabilizar no campo de defesa, como a gente vê aí na questão. Recuperação da posse de bola. Transição ofensiva. Recuperou? A gente vai ver, ó. Extremo e atacante e o cara que tá com a bola sempre em velocidade, né? A gente vê com muita frequência ao menos três jogadores participando efetivamente dessa transição ofensiva. É algo muito mais intuitivo, mas que a gente vê três atletas participando efetivamente. Pode ser com condução, como foi no lance anterior, ou a partir de troca de passes rápidas, a equipe trocando de corredor e chegando também pra finalizar. E aí? Curtiu essa análise tática? Gostou desse conteúdo? Então, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor do Volzão. A gente vai ficando por aqui, mas eu vou deixar aqui como sugestão dois vídeos pra que vocês possam maratonar aqui ainda no canal do Jogo Direto. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho